Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha dieta, um pouquinho das minhas compras que eu fiz nessa semana pra dieta. Quando eu comecei a falar sobre esse negócio, essas coisas de dieta, eu comecei aqui no canal Lina Vaidosa há dois anos, há quase três anos e agora eu resolvi retomar a compartilhar com vocês aqui no canal Lina Vaidosa sobre a minha dieta. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Antes de eu começar a compartilhar com vocês, gente, esse vídeo, essa minha lista de comprinhas dessa semana, já deixa seu gostei embaixo pra mim e comenta aqui abaixo se por acaso você também tá fazendo dieta, quais as coisas que vocês estão fazendo, vamos compartilhar aqui embaixo. E se por acaso você ainda não é inscrito no canal, gente, se inscreve no canal e vai me fazer parte dessa família que vai ser crescendo cada vez mais. Então é isso, gente, vamos lá começar a compartilhar com vocês. Hoje eu fui no mercado hoje cedo, não deu pra gravar lá, eu não gosto muito de gravar em mercado assim, mas eu, quando eu cheguei em casa, eu gravei e mostrei pra vocês um pouquinho das compras que eu fiz pra essa semana. Como vocês vão ver, essa aqui, né, tem alguns itens como vegetais ou algumas coisas que precisam ser cortadas ou lavadas ou higienizadas. Eu já comprei lavado e higienizado porque eu acho que fica mais fácil pra fazer na dieta e eu não fico com tanta preguiça assim de comer saudável e de fazer as refeições mais saudáveis. Então eu já resolvi ter um sacolão aqui em casa, parte de casa, que vende tudo já picadinho, já cortadinho, já tudo no esquema, já pra você usar. Então vamos lá, eu vou começar a compartilhar com vocês. Então vamos lá, gente, eu tô mostrando aí pra vocês os vegetais. Comprei repolho, brócolis, pra fazer durante a semana. Agora eu vou mostrar pra vocês a couve que eu comprei, comprei a couve já picadinha e higienizada, limpinha já, pra usar. Agora eu estou mostrando o alho poró que eu comprei, eu comprei dois potinhos de alho poró que inclusive vou fazer hoje à noite. Comprei também gengibre em conserva, que eu gosto pra uma alimentação muito gostoso. Agora eu vou mostrar pra vocês as proteínas. Eu comprei sartinha, que é uma fonte de ômega 3, muito boa. Esse pacote vai dar pra bastante dias, só pra mim. Comprei um bife de fígado, gente, que eu vou fazer pra comer em alguma das noites, vai fazer parte do cardápio de algumas das noites da janta. E pro almoço eu comprei carne moída, carne moída pra fazer no almoço, tanto pra mim quanto pro meu esposo, dá pra gente plantar pra nós dois, pra cinco dias, porque eu coloco bastante vegetais também dentro dessa carne moída. E comprei patinho, um pedaço de patinho pra fazer carne moída desfiada pra janta também. Comprei uma seleta de legumes, que a seleta eu ponho na carne moída e eu ponho os outros vegetais também, cebola, tomate, pimentão, um creme de leite pra colocar no alho poró e requeijão também. Ovos, que é muito importante ter ovos na dieta, que dá pra fazer amelete, que dá pra comer com requeijão, muito bom ter ovo. E uma lata de leite, leite em pó. A gente usa leite em pó aqui em casa, porque como a gente não usa muito, e às vezes eu gosto de tomar café com leite, então eu uso leite em pó. Então foram essas as compras de vegetais e proteínas. Agora eu vou mostrar pra vocês a seguir as compras que eu fiz de gorduras boas, que é manteiga, óleo de coco, banho de porco e azeite. Eu vou mostrar pra vocês aí a seguir, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês, gente, as gorduras boas que eu comprei, que é banho de porco, óleo de coco, pra colocar no café às vezes eu ponho um pouquinho, manteiga, 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 mesmo manteiga, sem ser margarina, tem que ser manteiga. E azeite, que às vezes a gente usa também pra preparar os alimentos. Então essas são as quatro fontes de gorduras boas pra gente incluir na dieta. Então foram esses, gente, os itens que eu mostrei pra vocês de compras, né, que eu fiz pra essa semana. Algumas dessas compras vai dar pra essa semana e pra próxima semana, sempre dá pra mais de uma semana. Como é só pra mim e pro meu esposo, geralmente dá pra mais de uma semana. Essas compras que eu fiz foi de mistura, né, de proteína e de vegetais. É sempre bom a gente usar, utilizar nas nossas refeições pra preparar os alimentos gorduras boas, gorduras de origem animal, tá? É bom a gente utilizar essas gorduras mesmo, são as melhores gorduras, são as melhores fontes de gordura que nós temos, que é a própria gordura dos animais. E a gordura do óleo de coco e do azeite. Então essas são três fontes, quatro fontes, né, de gorduras boas pra gente tá usando na nossa alimentação pra preparar os alimentos. Então foi isso, gente, o vídeo de hoje. Espero muito de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero muito de coração ter ajudado vocês com alguma inspiração ou com alguma informação na dieta de vocês, tá bom? Vou retomar, vou continuar, vou dar continuidade a compartilhar por aqui no canal do Navigosa sobre a minha dieta. Espero muito que vocês gostem, se estejam gostando desses vídeos, desses próximos vídeos que virão. Tem um outro vídeo que eu postei antes desse, que é sobre o vídeo sobre o jejum intermitente, né, a minha experiência com o jejum intermitente, tá? Um vídeo antes desse e agora. Então eu convido você a assistir esse vídeo também, tá bom? Me acompanha também no Instagram. No Instagram eu posto bastante coisa sobre a minha dieta, as rotinas, algumas receitas, algumas inspirações também por lá. Então me acompanha, o link tá aqui na descrição do vídeo também. E é isso o vídeo de hoje. Espero muito de coração que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.